Os dados do Ministério da Saúde apontam que mais de 40 mil pessoas aguardam na fila para um transplante de órgãos. O rim é o órgão mais transplantado, mas mesmo assim a espera acontece. O nefrologista Dr. José Ferraz fala sobre esse tipo de transplante. A média que eles ficam em espera numa lista de doador falecido é 5 anos. E isso pode alterar um pouco a sensibilidade dele. Tem pacientes que ficam um pouco mais reativos aos doadores, ficam com o painel um pouquinho mais alto e tem dificuldade até de arrumar um doador mais fácil. Pelo número de transfusões sanguíneas, tempo de diálise. E tudo isso implica na imunossupressão também. Quando aquele paciente já fica um pouco sensibilizado, ele tem mais chance até de rejeição. Então a gente fica em cima deles para tentar conseguir um órgão bom que dure e que ele mantenha uma qualidade de vida. Lógico, tomada medicação, sempre para evitar a rejeição. O Sistema Único de Saúde tem o maior programa público de transplantes do mundo. Cerca de 87% dos transplantes de órgãos acontecem com recurso público. Isso permite que cada vez mais pessoas tenham acesso ao serviço. Mas para que esse transplante aconteça, é preciso a autorização da família. O paciente teve um AVC ou uma morte encefálica e é uma potencial doadora. Está vivo porque ainda as máquinas estão mantendo. A gente precisa decidir, vai ser doador ou não vai, porque senão é a evolução natural do óbito. Se essa família se conscientiza, ele já deixou avisado que seria um doador de órgão, ele pode ajudar até oito pessoas em lista de espera, aguardando rim, fígado, pâncreas, medula, córnea e vários órgãos se beneficiando. E a gente observa, particularmente na área que eu trabalho, na nefrologia, a nossa lista de doadores, de pessoas aguardando em diálise, sempre aumenta. E a lista de pacientes inscritos no transplante de rim, hoje, aqui em São Paulo, está em torno de 19 mil. Aumenta em torno de 20% por ano, 20 a 25% essa lista de pacientes que aguardam em diálise, aguardando o rim para transplantar. E a possibilidade de um doador falecido, daquela família doar, aqui a gente tem uma... existem várias OPOs, que são organizações de procura de órgãos, que são notificadas das mortes encefálicas. Aqui na Santa Casa a gente tem uma OPO. Ano passado, notificado umas 580 mortes encefálicas. Dessas, 133 famílias disseram sim. E a gente conseguiu viabilizar 276 órgãos. Para uma doação ocorrer, a gente tem que ter certeza, foram feitos os testes. Quando há essa abordagem, é porque realmente tem a comprovação da morte encefálica. Ninguém vai tirar um órgão de uma pessoa que esteja ainda viva. Então, o coração batendo com morte encefálica é feito a captação. Então, isso é para a gente mostrar a nossa forma de ajudar o próximo aí, nessa luta aí que a gente tem do dia a dia, das doenças que surgem no tratamento. O Kaique conseguiu um rim e conta como foi o processo. Eu, com 11 anos, fui diagnosticado no LULU, um problema no rim. Comecei a fazer hemodiálise, eu fiquei 8 meses fazendo. Aí, por um tempo, meu rim voltou a funcionar, meu rim normal voltou a funcionar. Eu fiquei 2 anos e meio sem fazer hemodiálise. Aí, depois, começou a parar de novo, começou os exames da alterado de novo. Aí, foi a hora que o meu rim não parou de vez, mas não era mais apto para mim ficar sem hemodiálise. Aí, eu voltei a fazer hemodiálise, fiquei mais 2 anos. Aí, foi a hora que saiu o transplante para mim. Estava dormindo, aí a doutora me ligou, a doutora Wanda. Na época, ela me falou, seu rim saiu. Tem como você vir correndo para cá agora? Tipo, nós te dá uma hora para você estar aqui. Graças a Deus deu tudo certo depois e eu consegui ficar bem. Tipo, nunca mais fui internado, só passo aqui na consulta, tomo os meus remédios certinhos. E eu estou aqui 12 anos, com o meu rim normal e bonito. Eu só tenho a agradecer. Eu só tenho a agradecer porque, como eu vim falando, tudo bem que eles perderam um... Não sei quem foi, que eles não passam esses estalhos. Mas, de quem saiu, ajudou outra família. Salvou outra pessoa que poderia ter a mesma vida que a pessoa teve, né? Então, ajudou. Ajudou eu, se doaram outros órgãos, ajudaram outras pessoas também. Então, o que eu digo para a família hoje que fez isso é agradecer. Eu tenho gratidão pelo que fizeram por mim. Que lindo! Doi, órgãos! Não sei se você já avisou, seus familiares, da sua intenção. Avise. Deixe isso tudo claro. Porque você pode salvar uma vida. Isso é lindo, né? E aí